Três pessoas de uma mesma família, olha que história, hein? Três pessoas de uma mesma família foram baleadas por militares no Pinheirinho, aqui em Curitiba. O que foi que aconteceu? Vamos ver. O feriado de 7 de setembro foi marcado pela violência aqui no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Aqui todos estavam reunidos para o aniversário da dona Valdirene. Estava completando 50 anos nesse dia 7. Em determinado momento, a família reunida aqui, uma viatura da polícia militar é acionada, os policiais militares vieram aqui para o bairro Pinheirinho e começa uma briga, começa uma discussão. Eu tinha saído, aí minha sogra me ligou e falou, os policiais pegou o André. Aí eu vim correndo, escutei o primeiro tiro, aí eu escutei o segundo e os gritos. Aí quando eu chego na esquina, o meu marido em pé, de croque, porque ele tinha levado um tiro. Aí eu acho que pegou na região da bunda, porque eu não pude chegar perto. Minha sogra estava no chão, que disse que foi um tiro na perna, entre a coxa e o joelho. E o meu sogro estava sentado, com a perna cheia de sangue, assim, e não podia chegar perto. Aí o meu cunhado, ele estava no chão, aí o meu marido, eles pegaram ele ali em três, jogaram no chão e bateram nele. Conforme o que está lá, disse que o meu marido reagiu, mas não tinha como ele reagir, ele não ia aguentar reagir. Na situação que ele estava, ele não ia aguentar reagir. Nessa hora, então, o André, filho da dona Valdirene, filho do seu Nelson, ele vem aqui e começa a ter uma discussão mais áspera com os policiais militares que atendem a ocorrência. Aí, nessa hora, o policial militar saca uma arma e atira no seu Nelson, um homem de 70 anos. Seu Nelson cai baleado, com um tiro na perna. Aqui na entrada da residência, tem sangue aqui na casa. O André, então, fica revoltado em ver o pai baleado e parte em direção aos policiais militares. Segundo informações de testemunhas e da família aqui no local, a polícia militar saca a arma mais uma vez e mira na direção do André. Dona Valdirene, a mãe, ao ver o filho sendo ameaçado, tenta entrar na frente do policial militar. O que eles falaram é que meu marido, meu sogro reagiu, minha sogra reagiu. Mas só que o meu sogro, ele tem ferro nesta perna e essa daqui era a única perna boa dele. Conforme o que chegou em mim, disse que na hora que o policial mirou, meu marido correu e minha sogra abriu os braços. Aí foi aonde que diz que minha sogra foi pra cima dele, só que minha sogra tentou defender o filho, ela abriu o braço. Três pessoas de uma mesma família, filho, o pai e a mãe foram atendidos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e conduzidos aos hospitais aqui da região de Curitiba. Um foi pro Hospital do Trabalhador, outro pro Hospital Evangelico e mais um pro Hospital Cajuru aqui na capital. Todo mundo aqui tá indignado, porque segundo as informações dos moradores, não precisava dessa violência. Além de baleados, a família agora está presa. Ninguém é bandido, ele não tem nada. Além de trabalhar de dia e de noite, ele é... Ele é... pra ele é a família. O medo é que agora, segundo o que nem falaram, meus irmãos estão todos presos. Não temos dinheiro pra pagar a fiança, porque mil e cinquenta de cada um. Sendo que são um réu primário, sendo que agora eu não sei. Até que no momento ali, eu falei, e agora? O que que eu faço? Eu tenho filhos, aí tem meu sogro, que é aposentado, minha sogra não trabalha. E como é que vai ficar eles? Pois é, quem diria, né? Quem imaginava que uma comemoração de aniversário pudesse terminar dessa forma aí, com três pessoas da mesma família baleadas. Essa história ainda vai dar muito o que falar, vai dar muito pano pra manga. A gente já mandou, inclusive, aqui uma solicitação, encaminhamos, né? Um pedido de resposta aí, a polícia militar, pra tentar ver o lado também da PM, o que que teria acontecido. Enviamos no começo da manhã, até agora, não obtivemos resposta. Mas a gente segue acompanhando essa história.